Música Chicos, volta na rada e CPA Vou ficar com a cabecinha aqui no canto assim, você aqui na tela Vou falar alguns macetes das curvas, depois a gente fala a pista, vamos lá Nessa primeira curva aqui tem um bumping A moto ela faz duas vezes isso aqui, quando ela faz a segunda você começa a dar a mão e vai pra esquerda, beleza? Lá pra frente, eu vou te falar, tem um S Quando você faz a mudança de tensão também tem um outro bumping, ali você passar com ele morto Ou freando é pior, então você mantém aqui a aceleradora, nessa transição aqui Quando você fecha pra cá, mantém o acelerador que ela vai te jogar já pra fora Mas você tá com a carga na traseira, então ela fica interessante É interessante você saber, se você caso não fizer o acelerador, você tem que passar um pouco rápido por ali Que é perigoso a frente fechar e você tomar um chãozinho Essa pista ela tem bastante bumpings As zebras aqui são as melhores referências em qualquer autódromo, mas nessa aqui principalmente Porque não tem muito pontinho pra você pegar A zebra aqui é o principal Aqui você tem um bump que a roda dianteira levanta Então é interessante você fazer um jockeyzinho e manter os pés, a ponta na pedaleira A hora que ela fizer essa levantada e ser como se fosse fazer um sexo no tanque Porque aí vai tipo como se fosse um anti-wheeling Então a gente vai abrir a volta agora e eu vou dar aquela narrativa luxo Bom, você passou aqui, entrou na curva, passou o segundo bump, acelera, vem pra esquerda Até onde tá os cones aqui, já querendo passear zebra Se tivesse sempre passeava zebra Vem fechando e mantém o acelerador, tem um postezinho preto aqui ó Você passou o poste, abre, joga uma marcha, morde essa pera zebra Barriga curva e fecha na segunda Mantenha o acelerador pra fazer a transição Com ele parado, mas aberto, vem, passou o bump, espalha pra próxima zebra Acelerando um pouquinho, fechou a outra zebra, freia, volta, vem pra esquerda de novo E já sai com a outra zebra Então zebra a zebra Aí tem um morrinho, quando chegou no morro é referência de frear Chutar marcha ou não Entrar, mastiga a zebra aqui dentro E quando você acelerador deixa ela escapar pra zebra de fora, que é lado direito Vem fazendo um X na pista Na primeira zebra você freia Na segunda você passeia, aqui eu já dei uma erradinha um pouco a mais Eu tenho uma barrigada Vem na zebra e zebra Aí você acelera, tem um bump Carenou no tanque, vem, passou Tem um ferrinho aqui no seu lado direito Ali você reduz uma marcha e entra na curva Vamos que eu vou te mostrar esse ferrinho nessa próxima volta aqui Eu já deixei uma seta aí, mas você vai ver de novo É o melhor de três voltas que é interessante, né? Então vamos lá, entrei Passei um negocinho, vem pra esquerda Fecha Freia um pouquinho Solta, vem acelerando um pouquinho Tem um caninho preto aqui Passou o cano, levanta a moto, chuta uma marcha, vem na zebra de novo Em barriga Fecha Faz o S conselhador aberto Mantenha Passou o bumpzinho, vem pra zebra Da direita Freia, começando a outra zebra Vem pra zebra da esquerda E acelera, espalhando pra zebra da direita Tem um morro aqui do seu lado de terra Ali você freia Reduz uma marcha Vem pra zebra de novo Quando você começar a dar mão Deixa a moto, vai levantando a moto e deixa ela espalhar até outra zebra Faz um X na pista Começou a outra zebra, você freia Chuta uma marcha ou não E entra nessa zebra aqui Começa a dar a mão e deixa ela jogar pra fora Nessa curva passou o bump tem um caninho aqui dessa lateral direita Reduz uma marcha nele E freia e entra Acho que é isso aí É isso? Então tá bom Acho que te ajuda um pouco né E mais uma voltinha pra você Que o Márcio não queria deixar eu passar aí Eu não sei qual foi a raiva Eu não sei por que isso Mas aí ele gostou que eu passei E ele ficou mó feliz Então fica assim O que é 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 o que é 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 que Amém. Amém.